O trabalho dentro daqui em Goiânia, apenas o reforço, aliás, não, peraí, vamos lá. O trabalho dentro dos presídios é fundamental para a ressocialização dos detentos. Aqui em Goiás, isso é possível através de parceria das empresas com o Estado. Então vamos ver na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. A parceria público-privada vem gerando frutos positivos para o Estado de Goiás. A Aline é empresária, tem parceria com uma empresa nacional, a Henrique, e tem uma estrutura industrial dentro do Centro de Prisão Provisória, gerando oportunidades para quem está aqui cumprindo pena. Quando você oferece o trabalho para o Reducando, nas condições que nós oferecemos, ele tende a dar muito valor nisso. Então eles são extremamente produtivos, entregam alta qualidade. É uma vantagem muito grande no sentido de você ter uma alta produção com qualidade. Esses presos trabalham no período da manhã, no período da tarde, e posteriormente eles são encaminhados para o módulo de respeito, que é um local que fica reservado para apenas os presos que trabalham. Nesse local, os presos passam por regras rígidas, respeitando a lei de execução penal e os direitos fundamentais, como horário para acordar, almoço, janta e para dormir. Hoje a empresa gera 141 vagas de trabalho. Em média, 60 mil peças são finalizadas aqui por dia. Isso é o governo de Goiás incentivando a ressocialização na prática. Por lei, vamos manter a privacidade dos dois detentos que aceitaram falar com a gente. Vamos chamar pelas iniciais. O M&M é um dos mais experientes. Trabalha aqui desde 2014. Aqui com uma experiência muito boa de vida, mudança de vida para mim, graças a Deus. Deu oportunidade com a minha vida e mostrar que tem pessoas que acreditam na gente. E fez eu mudar de vida. Aqui eu trabalho, ganho meu dinheiro, tenho minha dignidade de volta. O DCO trabalha aqui há dois anos e meio. Mas antes dessa oportunidade, ele ficou três meses dentro da prisão comum. E por isso, ele dá valor no trabalho que tem hoje. Lá dentro tem muitas pessoas que querem só no mundo do crime. Então, se a gente ficasse ali dentro, praticamente a gente ia envolver com eles, certo? Porque tem só coisa de crime ali dentro. Só fala sobre crime, sobre tragédia. E aquilo ali que vocês sabem é a realidade hoje. E a oportunidade que eu tive aqui, a grandeza, de ter essa oportunidade de trabalho hoje. De ajudar a minha família, mandar um dinheiro para ela todo mês. Venho bem. O trabalho feito aqui é de print nas roupas, etiquetagem, controle de qualidade, acabamento, embalagem e abipagem das peças, que já entra automaticamente no estoque da empresa. Para os reducandos selecionados, uma estrutura especial é fornecida. Tudo para colaborar com a ressocialização. O local onde eles ficam recolhidos tem os alojamentos, cada detento possui sua cama, não há superlotação. Tem os refeitórios, tem uma cozinha que ele pode preparar seu alimento ali, no momento que ele está de folga do trabalho. Tem também a biblioteca, onde ele pode fazer a leitura no período que ele está de folga do trabalho. Pode dar continuidade aos estudos. A parceria deu tão certo que a intenção da empresa é ampliar o projeto em Goiás, gerando mais empregos e oportunidades também para quem está cumprindo pena em um futuro bem próximo. Nos modos que nós temos aqui, nós temos interesse sim, esse ano de aumentar, em replicar o projeto. Nós já temos em uma cidade, em Goianésia, já funciona com 40 reducandos. A empresa funciona lá com 40 reducandos e aumentar para mais uma unidade, com certeza, esse ano ainda, numa previsão de atender mais uns 80. Meu sonho para o futuro é cuidar da minha família, ter uma empresa digna lá fora, uma empresa na área de segurança eletrônica e seguir honestamente. Porque pagar o erro que eu fiz aqui na Justiça e cumprir lá fora, fazer ser um grande empresário. Isso é meu objetivo lá fora. Foi bom eu ter passado por isso, que agora eu não vou errar mais. Aprendi demais e estou aprendendo cada dia que passa mais ainda. E vou mudar minha vida, já mudei minha vida e quero trabalhar novamente lá fora do jeito que estou trabalhando aqui.